Música Olha que coisa louca Eu ouvi de um olhar tão despedido Se a gente vê lá volta Coisa que me tocou Confite a cabeça Enlouquece Vem perder a pele escura Você me faz mal Vejo que não tem jeito E me entrega a pele Porém não é natural Não tem como usar defeito Beleza mais madura É coisa de acender Que funcione Meu pé Você me faz mal E eu vou passar Com minha moral Mas não vai Mas é bom me viver E trapozou Crescissão Que me faz diferença É bom me ligar Com o som de som Com o veneno É bom me viver E trapozou Crescissão Que me faz diferença É bom me ligar Com o som de som O veneno Que é o veneno É bom me ligar Vejo que não tem jeito E me entrega a pele Porém não é natural Não tem como usar defeito Beleza mais madura Com o veneno Conte a cabeça Quem não quer se entender Na perigura Você me faz mal E eu vou passar E por minha moral É coisa de acender O pai, assim que é bom me viver. Que o marco, com este som, que me faz dizer a nossa vida. Que é bom me pegar, com a opção. O menino, assim que é bom me viver. Que o marco, com este som, que me faz dizer a nossa vida. Que é bom me pegar, com a opção. É bom me pegar, com a opção. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou